Tem carinhão de inocente, mas não é Faz um tipo de santinha, mas não é Indecentemente sabe como é Coincidentemente eu vim pra ver qual é Olhei pra ela, deu um match Ela jogou pro Kevin, doida, quer se envolver Ela falou que tá mel que me pediu um chiclete E eu pensando em fuder Ela com a boca no babalô, ela com a boca no babalô Eu aqui só imaginando, ela com a boca no meu peru Ela com a boca no babalô, ela com a boca no babalô Eu aqui só imaginando, ela com a boca no meu peru Ela com a boca no babalô, ela com a boca no babalô Eu aqui só imaginando, ela com a boca no seu lugar E ela puxa, a habilidade dessa mina é absurda Ela rebola essa ligua no meu chiclete Imagina essa filha da puta E ela subiu, e ela puxa A habilidade dessa mina é absurda Ela rebola essa ligua no meu chiclete Imagina essa danada fazendo boquete E aí E aí E aí Fé pra isso, fé pra tudo, fé pra putaria Tem coreão de inocente, mas não é Faz um tipo de santinha, mas não é Indecentemente sabe como é Coincidentemente eu vim pra ver qual é Olhei pra ela, deu um match E ela jogou pro Kevin Doida, quer se envolver Ela falou que tá mel que me pediu um chiclete E eu pensando em foguei Ela com a boca no babalou Ela com a boca no babalou Eu aqui só imaginando Ela com a boca no meu peru Ela com a boca no meu peru Ela com a boca no babalou Ela com a boca no babalou Eu aqui só imaginando Ela com a boca no meu peru E ela suga, e ela puxa A habilidade dessa mina é absurda Ela rebola essa ligua no meu chiclete Imagina essa filha da puta E ela suga, e ela puxa A habilidade dessa mina é absurda Ela rebola essa ligua no meu chiclete Imagina essa danada fazendo o meu caro A mãos no PayPal Avs A cent college A 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 Tchau.